Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã É uma alegria retomar a nossa conversa Também com um agradecimento ao Padre André Que nos últimos dias me substituiu neste programa E ele sempre o faz com muita competência, com muita dedicação Eu estive em Roma na semana passada Para algumas reuniões de que tive que participar Especialmente com a Conferência Episcopal Italiana E depois vários contatos ali na cidade do Vaticano E é sempre bom quando a gente está ali bem pertinho do Papa Participei no sábado passado do Consistório Assisti aquela celebração bonita Quando o Papa criou mais seis cardeais E depois vários contatos que servem também para o bem da nossa Arquidiocese Reuni o padre, o seminarista nosso da Arquidiocese Que estudam em Roma Fiz os contatos com o Colégio Pico Brasileiro e outras instituições Portanto, quando a gente vai É sempre uma oportunidade privilegiada para estar ali no coração da igreja E buscar aquilo que ajuda a nossa vida na Arquidiocese de Belém Portanto, é muito bom retomar a nossa conversa É o diálogo que me faz muita falta também Porque é a oportunidade que tenho de conversar com o povo Que Nosso Senhor me confiou para servir e para amar Este é um tempo em que nós procuramos conhecer mais e melhor a nossa vida de igreja A vida de igreja, a partir dos ensinamentos especialmente do Conselho Vaticano II Tem sido objeto das nossas reflexões, da nossa conversa Porque quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos Quanto mais amamos, mais queremos conhecer a igreja de Jesus Cristo E o que quero conversar com você hoje é a respeito da grande maioria do povo de Deus Todos os cristãos recebemos o sacramento do batismo Então nós temos aquilo que a igreja chama o sacerdócio comum do batismo Algumas pessoas, e em ocasião anterior, refletindo sobre este assunto Eu já falei do ministério dos bispos, dos padres e dos diáconos Algumas pessoas dentre estes fiéis cristãos São chamadas ao ministério ordenado A grande maioria nós chamamos de leigos e leigãs O último domingo, dia de Cristo Rei, foi para a igreja no Brasil inteiro Esta comemoração da vocação dos fiéis leigos Este é o motivo pelo qual eu converso com você sobre este assunto Há uns meses atrás, respondi a uma pergunta Quando alguém achava ruim quando o bispo falava dos leigos Só que há um conceito que não é o conceito que a igreja tem a respeito do leigo Eu sou leigo no assunto, quer dizer, eu não sei nada a respeito do assunto Não é este sentido Os cristãos leigos, os fiéis cristãos que receberam o sacerdócio comum real no batismo E nós todos o recebemos É a grande dignidade dos filhos de Deus Portanto, não confundir a palavra leigo com o uso frequente e comum da palavra Na língua portuguesa, em outros ambientes Mas que não significam o contexto da vida da igreja Quem são os cristãos leigos? Os leigos são os fiéis batizados, incorporados a Cristo Membros do povo de Deus Participantes da função sacerdotal, da função profética E régea de nosso Senhor Jesus Cristo E estes homens e mulheres, todos os batizados Tomam parte no cumprimento da missão de todo o povo cristão Na igreja e no mundo O caráter secular caracteriza os leigos A vocação própria dos leigos é administrar e ordenar as coisas temporais Em busca do reino de Deus Os que são ordenados com o sacramento próprio São aquelas pessoas que se dedicam ao trabalho interno da vida da igreja Mas eu não posso confundir pensando que o leigo participante da igreja É só aquele que é catequista, que é ministro da palavra, ministro da sagrada comunhão Ou faz parte de um conselho Em primeiro lugar a função do leigo não é voltada para isto A primeira tarefa do cristão leigo é santificar o mundo Santificar os ambientes através da vivência do seu batismo Fazer com que este mundo, as coisas temporais todas Sejam colocadas em ordem no rumo da edificação do reino de Deus É uma tarefa importantíssima, indispensável na vida da igreja O povo de Deus todo no seu conjunto é um só Há um só Deus, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo Aprendemos com a carta de São Paulo aos Efésios A dignidade de todos os membros do povo de Deus é a mesma Porque todos foram regenerados em Cristo A graça filial, o chamado à perfeição são também as mesmas para todos os cristãos Então ninguém pode dizer que um cristão não é chamado à perfeição da caridade Da mesma maneira que eu como bispo sou chamado a esta perfeição Você, meu irmão, minha irmã, que tem a sua família, tem o seu trabalho As suas atividades no mundo, em qualquer campo Você também é chamado à mesma perfeição No céu não vai haver uma separação Ali está o departamento dos bispos, departamento dos padres, dos religiosos Ou das religiosas e ali está o departamento dos leigos, dos cristãos Que viveram no meio do mundo Não, todos somos chamados a esta mesma realidade E bispo, ou padre, ou religioso, ou religiosa Ou cristão, cristã, casado, solteiro Seja qual for a vocação da pessoa Todos devemos apresentar-nos diante do Senhor E o que vai passar daqui para lá É a caridade É o quanto nós vivermos nesse amor de Deus Que foi derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado O apostolado que o leigo realiza Ensinamento da igreja O apostolado dos leigos É participação na missão salvadora Que é própria da igreja Todos os cristãos batizados são qualificados Pelo Senhor no exercício deste apostolado Através do sacramento do batismo E o sacramento da confirmação A alma desse apostolado é a caridade para com Deus E para com o próximo Alimentada e comunicada pelos sacramentos Especialmente pela Eucaristia Todos, 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 homens e mulheres batizados Participam pelo batismo Da tríplice tarefa de Cristo Sacerdote, profeta e rei Os cristãos leigos São especialmente chamados A tornar a igreja presente e ativa Nos lugares e nas circunstâncias Onde eles podem atuar E serem o sal da terra Podem também ser chamados Pelos bispos e pelos padres A assumir certas funções eclesiásticas Que visam diretamente a fins espirituais Mas você começou a trabalhar Em determinada empresa Repartição, sei lá A sua presença ali Já é uma presença de responsabilidade Ali o fato de você ser batizado Ser batizada Já lhe traz uma tarefa Para ser sal, luz e fermento Onde você se encontra Não é necessário que o padre Ou o bispo digam Agora você é enviado Com um mandato Para ser um cristão Que dá testemunho Naquele ambiente Não é necessário fazer isso De forma alguma O fato de ser batizado Já faz de você Uma pessoa responsável pela igreja O mundo tem que ficar melhor Você tem que ser fermento na massa Onde você está Pelo fato de ser batizado De ser crismado E se alimentar da Eucaristia Todos esses fiéis Que a maioria Então a maior parte das pessoas Que me acompanham agora Estão dentro dessa Magnífica, bonita categoria Todos Têm direito de receber Generosamente dos pastores sagrados Os bens espirituais da igreja Cabe-lhes Como cabe também Aos que são ordenados Obedecer Prontamente Aquilo que está na palavra de Deus E é claro Quando eu estive há poucos dias Em Roma Vi aquela multidão de gente Que quer ouvir a palavra do Papa É impressionante Bento XVI Já está mais envelhecido No entanto Uma lucidez E agora Ele fez esse novo livro Sobre a infância de Jesus E saiu em nove línguas Já no primeiro dia Eu tive a alegria de adquirir Para começar a ler E esse livro sobre a infância de Jesus Preciosíssimo Então No primeiro dia Foram Mais de um milhão de exemplares No primeiro dia Em nove línguas É impressionante Como as pessoas Eu fui a uma livraria As pessoas procuram Querem, querem, querem Ler Querem saber a palavra do Papa Querem conhecer mais Querem aprender A respeito da Sagrada Escritura Portanto É importante que nós ouçamos A palavra de Deus Os leigos E leigas São chamados a obedecer A orientação da igreja Por isso a gente quer saber O que o Papa Fala O que o Bispo Pensa Por outro lado Os pastores Devem reconhecer E promover A dignidade E a responsabilidade Dos leigos Na igreja Numa palavra Reconheçam Reciprocamente Os padres Os bispos Os leigos A liberdade De filhos de Deus A importância A missão Que cabe A cada um deles Enfim Terminamos Terminamos Com o ensinamento Do concílio Vaticano II Magnífico Os seguidores De Cristo São santificados Por Deus Não por suas obras Mas de acordo Com o propósito E a graça Daquele que os chamou E justificou No Senhor Jesus Tornando-os Pelo batismo Da fé Verdadeiros Filhos de Deus E participantes Da natureza divina Devem pois Manter e aperfeiçoar Na vida A santidade Que lhes é dada Por Deus Assim aprendemos Mais e crescemos No conhecimento Da vida da igreja Mas permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Continuando A conversa Com o meu povo Do dia de hoje Conversa Com o meu povo Aqui estamos Queridos irmãos Queridas irmãs Para continuar Esse diálogo Que tem sido Muito frutuoso Para todos nós Para você E para mim Porque nós Participamos Deste encontro De irmãos O pastor da igreja Com aqueles que fazem Parte da igreja E assim nós Dialogamos Nós conversamos Sobre a nossa vida Cristã E queremos dar Testemunho de Jesus No meio do mundo Algumas perguntas Que foram feitas Luiz Pimentel Da Cidade Nova 8 Diz assim Muito se fala Sobre o fim Do mundo Devo acreditar Neste final De tudo Muito obrigado Luiz Pela sua pergunta Certamente você deve ter Acompanhado aquilo Que eu escrevi E saiu no nosso jornal Voz de Nazaré Saiu na televisão Rádio Também nos outros Jornais da cidade O que eu escrevi Há poucos dias A respeito Dessa ideia De fim De mundo E até Usei uma frase Que gosto De repetir Não temos Que ficar Preocupados Com o final Do mundo Quando é que será Quando não será O próximo Domingo Será o primeiro Domingo do advento E ali eu volto A este assunto Nosso Senhor Um dia vai voltar Ele comunicou E o Evangelho São Marcos Há poucos dias Nos dizia isso Que ninguém sabe Esse dia Eu devo viver O dia de hoje Como se hoje Fosse o primeiro O único E o último Dia da minha existência Não preciso ficar Preocupado com as coisas Gosto também De fazer uma observação E comunico a você Luiz agora Quando a gente Começa Uma construção Uma pessoa Nesses dias Um amigo Ele me disse Olha Eu estou terminando A construção Da minha casa Quando chegarem Ao fim Os trabalhos Eu quero que o Senhor Vá abençoá-la Chegou ao fim Quer dizer Que ele vai desmoronar A casa Vai destruir a casa Não A construção Da casa Chegou ao fim Quer dizer A casa Está pronta São Paulo Usa uma expressão Dizendo que Deus será Tudo em todos E quando alguém Me faz perguntas Semelhantes a esta Eu gosto de dizer Até que Deus Seja tudo em todos A minha impressão É que tem Muita água Para passar Debaixo da ponte Há muita coisa Para fazer Não preciso perder sono Não preciso ficar Preocupado Eu escrevi um artigo A respeito deste assunto E procure Tomar com conhecimento Luiz E pode entrar Também no nosso Nosso portal Da fundação Nazaré De comunicação Porque o texto Está disponível Você pode procurar O texto Se chama O fim do mundo Há duas semanas Que eu escrevi Este artigo E ali existem Algumas explicações Que podem ajudar Porque Vira e mexe Alguém marca Quando é que vai ser O fim do mundo Aí usam Vários calendários Nesses últimos tempos Então usaram Tal calendário Maia Mas agora Recentemente Disseram que o cálculo Não estava muito certo Que não é bem assim Existem grupos religiosos Que já marcaram Só no século passado Houve um grupo Que marcou Para 1925 O final do mundo Depois adiou E passa Quando chega a data Diz Não, não foi bem assim Que nós falamos Eu prefiro E esta é a posição Da igreja Observe bem Luiz Como isso tem que ser Claro em nosso coração Jesus Cristo Morreu Ressuscitou Enviou o Espírito Santo Prometeu Que ficaria conosco Todos os dias Até o fim dos séculos Ele está conosco Está presente No meio de nós Está na Eucaristia Sua palavra está viva A igreja Quer ser essa presença De Jesus Quer testemunhá-lo Quer levar a sua boa nova Já chegamos No final dos tempos Alguém vai dizer Ah, mas não apareceu Glorioso O Senhor Descido Das nuvens Do céu Calma Não vamos nos preocupar Com esta Manifestação Gloriosa Que ocorrerá Quando Deus quiser Hoje ou daqui A milhões de anos Não sei Eu não me preocupo Com isso A cada dia Diz nosso Senhor No Evangelho Basta o seu cuidado Portanto Você pergunta Devo acreditar Nesse final de tudo Sim Deve acreditar Creio na vida eterna Creio que ele vai julgar Ele virá para julgar Os vivos e os mortos Todos nós Acreditamos assim Essa é a nossa fé cristã Agora Entre essa fé cristã E você ficar marcando datas Vai uma diferença Eu prefiro me ocupar Do dia a dia Anunciar a palavra de Deus Testemunhar Nosso Senhor Jesus Cristo Do que ficar preocupado Com eventuais datas De final do mundo Depois do dia 21 de dezembro Tenha certeza Nós estaremos lá Naqueles dias Preparando-nos Para viver o Natal Ao invés de ficar pensando No final do mundo Estaremos celebrando A memória do nascimento De Jesus E a sua presença Que continua A acompanhar a igreja Ao longo dos séculos Washington Castro Da pedreira Devemos rezar Pelos falecidos E por quê? Essa é uma pergunta Recorrente Porque existem grupos Religiosos Que brigam Com essa história De rezar pelos mortos Lá no livro Dos macabeus Existe a experiência Da oração Por aqueles que morreram Dizendo que é uma coisa Boa e muito justa Rezar Por aquelas pessoas Que morreram Para a salvação Delas Você sabe que para Deus Não tem tempo Não é? Então Se eu recordo Uma pessoa falecida Uma pessoa falecida E quantas vezes Celebra a Santa Missa Pela alma do meu pai Da minha mãe De meus entes queridos Quantas vezes eu faço isso Rezo pelas pessoas falecidas Eu tenho a certeza De que esta oração Como para Deus Não tem tempo Ela toca aquela pessoa No momento decisivo Em que ela Estava Terminando a caminhada Nessa terra Para ir para junto De Deus Ademais Santo Agostinho Dizia que o que eu posso fazer Para as pessoas Que já faleceram É Rezar Por elas O sacrifício De nosso Senhor Morte E ressurreição Gloriosa Para a salvação De todos Os homens A morte De nosso Senhor Jesus Cristo E a sua ressurreição Tocam em todas As pessoas Como oferta De salvação Cada um Cabe A decisão De aceitar Ou rejeitar Essa proposta De salvação Mas da parte Do Pai do Céu Deus quer Que todos Se salvem E todos cheguem Ao conhecimento Da verdade Por isso a igreja Reza pelos fiéis falecidos Pouco tempo Quando Era o dia de finados Eu celebrei a Santa Missa No cemitério Santo Isabel E até disse Na humilhia Que eu Agradecia Porque naquele cemitério No dia de finados Havia pessoas Também de outros grupos Religiosos De igrejas evangélicas De outras religiões E ali se encontravam Num dia Do calendário Da igreja Sejam bem vindos Mas é bom saber Que o dia de finados É dia Da liturgia Da igreja católica Dia 2 de novembro É uma celebração Nossa Então sejam bem vindos Não vou brigar Porque vem Mas estão Chegando ali Porque sabem Que nós Adequadamente Respeitosamente Rezamos pelos nossos Irmãos Falecidos A orar por eles Nós temos a certeza De que o sacrifício De Cristo Toca Na vida E na salvação De cada um Destes irmãos E irmãs Vem de Márcia Maria Catanede Da Pedreira Também Uma pergunta Qual a sua Orientação Para viver A paz Márcia Existe uma palavra Nas bem-aventuranças Bem-aventurados Os pacíficos Eu penso Dentre tantas Respostas possíveis A esta pergunta Que é muito ampla E importante E envolvente Eu quero me ater Apenas a uma Das ideias Hoje Tem pouca gente Que faz isso Mas Há muitas pessoas Que trabalham Por exemplo Fazendo tecido Quando você vai Tecer Você põe um fio Põe o outro Põe o outro Põe o outro Hoje há máquinas Que fazem isso Mas é tão bonito Quando você vê Um trabalho artesanal Quanta gente Por exemplo No Marajó Faz trabalhos Bonitos assim Quantas pessoas Fazem tapetes Daí por diante Tantas coisas É um trabalho De paciência Paciência Vem de sofrimento Vai ficar bem perto Da palavra paz Vejam só É importante Que a paz Seja tecida Você vai entrelaçando Estes fios Da sua existência Para Viver a paz Dois exemplos Uma pessoa Diminuir A voz alta Na hora de Discutir algum assunto Em casa Já está Tecendo Essa paz Uma pessoa Que Tinha muito Costume De usar Palavras duras Fortes Às vezes até Palavrões E começa a mudar Já está Já está Já está Já está tecendo A paz Alguém que Antes de responder Agressivamente Como diz o povo Conta até dez Ou melhor ainda Como o evangelho diz Perdoa setenta vezes Sete vezes Não responde tudo Não responde tudo na lata Na carta aos gatas Na carta aos gatas No capítulo cinco Todos a benção de deus Todo poderoso pai Filho e espírito santo E permaneça para sempre Amém Música 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 Música